Semanas, meses e todas as tardes, quando o caçador voltava, o cego pedia Por favor, deixe-me ir com você amanhã. Mas a resposta era sempre uma. Acontece que um dia, o caçador voltou muito feliz, porque ele havia trazido para o jantar uma grazela bem gorda. Deu para sua mulher temperar e cozinhar. Logo depois da jantar, ele falou então, Tudo bem, amanhã você irá caçar comigo. De manhã, bem cedinho, o caçador, como sempre, pegou seus alçacões, pegou suas flechas e deu a mão ao cego para conduzir-o por entre as armas. Eles foram andando, andando, andaram muito, muitas horas, até que, de repente, o cego puxa a mão do caçador e fala, Psssss, um jacaré. O caçador olhou, foi em volta e não viu nada, mas falou, Fique tranquilo, ele está dormindo, não irá te fazer mal algum. E continuaram andando, até que realmente viram o jacaré. O cego caçador então ficou intrigado, afinal... E aí E aí E aí